Fala, pessoal! Passando aqui só pra lhe lembrar que o JUS21 já lançou os seus cursos preparatórios para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Aulas teóricas aprofundadas, módulo de resolução de questões em vídeo, inclusive, com os nossos professores, material em PDF bastante denso pra auxiliar os seus estudos, vídeos, acompanhamento individualizado de mentoria, simulados com correção automática e muito mais. Acesse o nosso site, que tá aparecendo em tela aqui pra vocês, confere todos os nossos diferenciais e inicie a sua preparação hoje mesmo.